Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. O setor público consolidado, formado pela União, Estados e Municípios, registrou em outubro superávit primário de 4 bilhões e 800 milhões de reais. É o primeiro resultado positivo após cinco meses de déficits. O resultado foi influenciado principalmente pelo governo central, que inclui a Previdência Social, o Tesouro Nacional e o Banco Central. Em outubro, as contas do governo central fecharam com resultado positivo de quase 5 bilhões e 200 milhões de reais. Foi a primeira vez desde abril que as contas do governo central fecharam também com superávit. O Ministério da Educação anunciou liberação de 100% do orçamento do custeio para universidades e institutos federais de todo o país. Este foi o segundo ano consecutivo que o recurso foi garantido. A maior parte do orçamento liberado será repassada às universidades federais. O total de recursos liberados este ano vai chegar a 5 bilhões e 100 milhões de reais. Já a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica vai receber um total de 2 bilhões e 210 milhões de reais. A nova lei de adoção deve agilizar os processos para garantir um novo lar a crianças e adolescentes que vivem em abrigos e orfanatos. Sancionada este mês pelo presidente Michel Temer, a legislação agora dá preferência para interessados em adotar grupos de irmãos ou crianças. Também terá prioridade quem quiser adotar adolescentes com alguma deficiência ou doença crônica. O ano era 2008. Esther ainda nem tinha nascido, mas Mara e Osmar já sabiam que era ela. A mãe biológica tinha deficiência auditiva e resolveu entregar a menina ainda no ventre para adoção. O casal sabia das chances de Esther nascer com problema na audição, um detalhe que não fez diferença. Qual o nome do papai? Opa. Isso. Opa. E o nome da mamãe? Vá. Na mesma época, Osmar e Mara conheceram Marcela. Ela tinha 14 anos e havia sido deixada no orfanato há 5 anos pela mãe, dependente de álcool. O casal estava em busca de realizar um sonho ainda do tempo em que namorava, adotar um filho. No meio do caminho vieram os herdeiros biológicos e a decisão de levar Marcela e Esther para casa foi acertada em família. O processo de adoção, eu gosto muito de enfatizar isso, não é um processo do pai e da mãe, é um processo da família. Se a família não adotar, você não vai ter sucesso no exercício da paternidade ou da maternidade. Se não tiver irmãos, que adotem também. Na reunião de família, todos optaram por adotar as duas. A família da Mara e do Osmar escolheu um caminho diferente da maioria ao adotar uma criança com surdez e uma adolescente negra. Há hoje no país quase 42 mil pessoas interessadas em adotar e 8.200 crianças e adolescentes aguardando uma família. Uma conta que poderia ser fácil de fechar, mas que não é bem assim. 80% desses disponibilizados são pré-adolescentes e adolescentes. As famílias que se habilitam de uma forma geral optam pelo chamado perfil clássico de criança desejada para adoção. Qual seja, uma criança de zero a no máximo dois anos, saudável, sem irmãos. De janeiro a outubro deste ano, 1.143 crianças e adolescentes foram adotados no país. No mesmo período, 177 crianças e adolescentes com deficiência ou alguma doença crônica ganharam um novo lar. Agora, com a nova lei de adoção, quem quiser adotar crianças ou adolescentes com deficiência, doença crônica ou necessidades específicas de saúde, vai ter prioridade na fila. O mesmo vale para interessados em adotar grupos de irmãos ou crianças. A nova lei também estende as pessoas que adotam as mesmas garantias trabalhistas dos pais sanguíneos, como licença maternidade, estabilidade provisória após a adoção e o direito de amamentação. O texto reduz de seis para três meses, o período máximo em que a justiça deve reavaliar a situação da criança que estiver em abrigo, orfanato ou em acolhimento familiar. E traz uma garantia para as mães que entregam voluntariamente o filho para adoção, o direito ao sigilo. Outra mudança está no estabelecimento de prazos para a conclusão dos processos de habilitação de pretendentes e de adoção. Uma família que deflaga um processo de habilitação visando uma adoção tem o direito de ver esse processo concluído em 120 dias, podendo esse prazo ser prorrogado uma única vez por igual período. Marcela tem hoje 24 anos. As dificuldades da infância e da adolescência ficaram para trás quando ela encontrou Mara e Osmar. E deseja que outros menores tenham a mesma sorte. Todo mundo pode ter o seu lar, né? Por mais que não seja com uma família mesmo, com a sua família de sangue, mas pode ter a sua família, igual eu tive, né? Hoje faz um ano da tragédia da Chapecoense, que deixou 71 mortos e seis feridos. O avião que levava o time de futebol para disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana caiu a poucos quilômetros do aeroporto da cidade de Medellín, na Colômbia. As homenagens já começaram nas duas cidades e, por meio das redes sociais, o presidente Michel Temer lembrou do acidente. Ele disse que o grito da torcida se transformou num brado de fé e solidariedade de todo o país. Temer ainda prestou condolências aos atingidos e desejou força aos sobreviventes. O governo federal cumpriu o compromisso assumido com as escolas de samba do Rio de Janeiro e vai destinar oito milhões de reais para o carnaval de 2018. O valor será repassado pela Caixa Econômica Federal via Lei Rouanet. O anúncio foi feito pelo ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Mais do que diversão, o Carnaval do Rio de Janeiro é responsável por injetar cerca de dois bilhões de reais na economia do Estado. E para que a festa não pare, o Ministério da Cultura anunciou que vai ajudar as escolas de samba do Rio. O governo vai repassar oito milhões de reais para escolas através da Lei Rouanet. Para isto, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro precisa se adequar às exigências da lei, criada para promover as expressões culturais nacionais por meio de incentivos fiscais. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, destacou a importância do evento para a retomada da economia e do turismo. É um dinheiro que flui por toda a sociedade envolvendo diversas atividades, não apenas hotéis, não apenas bares e restaurantes, mas, enfim, transporte, fornecedores dos mais diversos tipos e tal, até aquele camelô que está ali vendendo a sua cervejinha para quem está no entorno do sambódromo, ou quem está chegando para o desfile, ou quem está participando ali das outras atividades correlatas, enfim, irriga a economia como um todo, chegando realmente a muita gente. O recurso é fruto de meses de diálogo entre o governo e representante das escolas de samba, que tiveram cortes de verbas repassadas pela Prefeitura do Rio, que enfrenta uma crise financeira. O governo federal entendeu que ajudar o Rio de Janeiro a sair da crise, inclusive por meio do apoio ao Carnaval, mas não só, a uma série de outras atividades, segurança pública, recuperação fiscal, ações sociais, etc., era uma maneira de não apenas ajudar o Rio, mas ajudar o Brasil, porque o que acontece no Rio repercute positiva ou negativamente, como eu disse, pelo resto do país. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho